Boa noite a todos e a todas. Boa noite às nossas convidadas, a Josiane e a Alice. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Luciana Aranhaceco e quero dizer que é um orgulho estar aqui com vocês, dando início às atividades dessa nova diretoria de ações na comunidade da SPPA. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a minha comissão, que vem trabalhando comigo na construção cuidadosa dessa diretoria, tão nova e tão desejada por todos nós, que trabalhamos, além de estar nos nossos consultórios, trabalhamos também na comunidade. Agradeço também os meus colegas de diretoria da SPPA, na gestão 2024-2025, pela parceria, troca de ideias e trabalho em equipe. Hoje vamos conversar sobre a escuta psicanalítica na comunidade, alcances e limites. Nossas convidadas para essa conversa são a Josiane Barbosa Oliveira, psicóloga, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, integrante do Grupo Sankofa para ações afirmativas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, participante de Movimento Social de Igualdade Racial e atual diretora de Comunidade e Cultura da FEBRAPS. Agora, apresento também a nossa colega da SPPA, Alice Becker-Leukovics, psiquiatra, membro associado da SPPA, participante do Grupo de Estudos de Psicanálise na Comunidade da FEPAL, participante do SOS Brasil da FEBRAPS e membro do Comitê de Educação da IPA na Comunidade. Bom, acho que com elas nós teremos uma excelente exposição e um ótimo debate, então nós vamos dar o tempo para elas conversarem, elas fazerem as suas colocações e depois, de uma forma informal, se nós pudermos, o pessoal vai se inscrevendo e nós vamos conversando, tá bom? Eu acho que a Josiane começa, né Josi? A nossa convidada de fora. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite, acredito que esse é um convite muito especial, porque é uma atividade inaugural. Gente, o que é inaugurar alguma coisa, né? É trazer à primeira luz um novo evento, uma nova situação, né? E no caso, sendo essa questão da comunidade, é algo que neste momento social, nós estamos precisando de mais. Nós estamos no momento de discussão da nossa participação na comunidade. Então, esse evento se reveste, né? De uma magnitude muito importante. A gente escuta sempre dizer que a primeira impressão é a que fica, né? Então, hoje, nós estamos aqui, Alice e eu, para fazermos uma primeira impressão. Então, tomara que nós consigamos trazer esse assunto, né? De uma forma gostosa, de uma forma participativa e que ative em nós as questões sobre o que é uma comunidade. Eu gosto muito de poesia, então vou começar com uma poesia. Essa poesia, gente, é de um poeta, né? Da minha cidade, Franca, São Paulo, e ele chama Carlos Assunção. O professor Carlos Assunção, ele é, para a gente, da comunidade daqui, um griô. O que é um griô? Um griô é um mestre, né? E é aquela pessoa que já trilhou muitos caminhos e que traz para a comunidade a referência desses caminhos. Então, ele tem uma poesia que chama Sonhos e que eu vou ler para a gente começar. Nós somos dons quixotes. Em cavalos de sonhos vamos. Por toda parte da cidade. Semeando palavras como sementes. Dividindo o pão do bem. Mostrando caminhos. Levando esperança a quem não tem. Nós somos dons quixotes. Não importa. De sonhadores o mundo tem precisão. A vida será céu quando todos os homens e mulheres trouxerem as estrelas aqui para o chão. Muito lindo. Bárbaro, Jorge. Esse início é para eu pensar em alguns pontos que eu acho importantes quando a gente fala de escuta psicanalítica na comunidade. Limites e alcances. Ou alcances e limites. Selecionei três pontos. Busca, encontro e trabalho. No primeiro ponto, busca, a questão é, como a nossa psicanálise é vista pela comunidade? O que pensa a comunidade acerca de psicanálise? Psicanálise é um tema falado em novelas, falado em música, falado em versos, falado nas conversas. As pessoas já têm uma ideia leiga do que é psicanálise. Essa ideia faz com que elas busquem a gente. Será que não existe um preconceito em relação à psicanálise, que a psicanálise de modo geral é alguma coisa inacessível? Se existe essa crença, se existe essa ideia, de quem é o privilégio de buscar? Da comunidade ou nosso? Se em alguns momentos a gente percebe que foi a demanda do público que veio atrás da psicanálise, nós temos percebido muito que hoje essa busca é muito nossa. Nós temos procurado apresentar à comunidade o que é a psicanálise. E que psicanálise é essa que nós queremos mostrar? Às vezes chega para mim alguém e diz assim, ah, eu não gosto muito de psicanálise, porque psicanálise demora muito tempo. Ou às vezes chega alguém e fala assim, ai, psicanalista é aquele que não fala nada, que só ouve. Ideias que hoje, dezenas de anos depois, não conferem mais com a psicanálise dinâmica e tão capaz de mudanças, tão próximo, tão próxima da mente humana, que nós entendemos ser atualmente. Hoje, para mim, em se tratando da comunidade, a busca é nossa. Segundo ponto que eu queria levantar, o encontro. O que é o encontro do psicanalista com a comunidade? Eu acho importante colocar algumas referências dentro do psicanalista, dentro da comunidade. O que é para um e o que é para o outro? Estar na comunidade para o psicanalista é fazer psicanálise? Há muitos anos, no início da minha formação, quase 30 anos atrás, fazia-se uma diferença muito clara. O que é psicanálise é o que a gente faz dentro do consultório. Fora do consultório, não é psicanálise. Esse tipo de divisão ainda é válida. Aquela relação que se trabalha com a comunidade, aquele encontro é um encontro analítico? O que é um encontro analítico? O que é um momento que propicia insight? O que é um momento que propicia autoconhecimento? Se o psicanalista entende esse movimento de uma maneira, ele o faz acontecer. Se a comunidade também entende esse encontro, será que ela pode fazer acontecer? O terceiro item que eu pensei é o trabalho. O que é um trabalho psicanalítico dentro de uma comunidade? Essa comunidade é vista como um todo ou ela é vista como segmentada? Como é que é? Eu vou trabalhar com determinada classe social? Eu vou trabalhar com determinado grupo etário? Eu vou trabalhar com uma determinada categoria de pessoas com algum tipo de enfermidade? Quem é essa comunidade que eu acesso? E dentro dessa comunidade que eu acesso, o que eu posso fazer que seja de alguma forma acrescentador para essa comunidade? Os nossos conhecimentos são conhecimentos suficientes para trazer mudanças? Ou o nosso objetivo não vai ser trazer mudanças? O nosso objetivo vai ser trazer questionamentos, vai ser trazer dúvidas, vai ser trazer percepções, ou aquilo que a gente se acha mais forte, pensamentos. Do que vamos falar? Então, só recapitulando, né? Primeiro lugar, a gente tem que pensar nessa busca. Segundo lugar, a gente tem que pensar na categoria, na condição desse encontro. E terceiro lugar, a gente tem que pensar no trabalho que a gente vai desenvolver. Foi difícil o que eu falei, né? Porque eu trouxe mais perguntas do que respostas. Mas é um pontapé para a gente começar a conversar. Eu queria terminar com uma poesia, mini também, igual a outra. E essa poesia, ela é até conhecida. E eu justifico a poesia no seguinte sentido. Tudo que a gente não pode fazer em relação à comunidade é ficar em silêncio. Essa poesia chama-se silêncio. É do G a dom. Silêncio? Silêncio fere, afasta, arde, corta, esmaga, oprime, desgasta, sangra, grita, grita. Ah, o silêncio. O silêncio faz um barulho imenso. Exatamente. Muito bom, Juaze. É, eu acho que tu traz essa questão que é super importante de todas as dúvidas que a gente fica também, as perguntas que a gente se faz, né? O local que nós estamos acessando. E nós não podemos ficar em silêncio, né? Frente a todas as coisas que nos deparamos. Ótimo. Vamos lá, Alice, então. Tem que acionar o microfone ali, Alice. Boa noite a todos e todas. É com muito prazer e muita responsabilidade que eu estou hoje aqui para fazer essa atividade, como a Juaze descreveu e a Luque, né? Inaugural de uma área que é tão cara ao trabalho que eu tenho me dedicado e desenvolvido. Eu trouxe, eu vou ler, não consigo falar assim de nem a Juaze, mas tentei ser o mais sucinta, vou trazer algumas ideias que acrescentam alguns contrapontos em torno do que a Juaze já trouxe e que a gente pensa. Então, é um prazer estar aqui hoje, mas com essa responsabilidade. Confesso que, frente a tema tão amplo, me senti pequena e insegura. E não é fácil me colocar nesse lugar, mas vou tentar ser psicanalista e aguentar as incertezas destes espaços tão amplos e, por isso mesmo, interessantes, mas ameaçadores da minha onipotência e impotência. A revista Caliban, no seu número que trata sobre o inaudito, assim o define, abre aspas, o inaudito, um adjetivo, a palavra de origem latina significa não escutar, refere a algo que não se ouviu ou não se viu antes, o inédito. Porque o inaudito, como aquilo que provoca surpresa por situar-se fora das margens, para além do que se considera habitual, é a nossa matéria-prima. Afinal, não seria essa a própria concepção do inconsciente? E nos leva a pensar na escuta do analista e em seus obstáculos, em sua permeabilidade para acolher o estranho que surge e se surpreender com o novo, ou quando isso provoca rechaço. A proposta é elaborar um percurso pelo acontecimento que impacta ou que passa despercebido e que, na maioria das vezes, cai no esquecimento, para depois fazer audível, se fazer audível, nos sintomas. Sua espessura também pode ser reconhecida nos grandes silêncios, e assim o inaudito se apresenta a nós como a grande aventura da escuta. Termino aqui a citação. Essa descrição soa familiar a todos que se dedicam ao exercício da psicanálise, já que é da escuta deste inaudito que nutrimos os vínculos com aqueles que nos procuram. Mas a proposta de hoje é falar da escuta desse inaudito na comunidade. Quando especificamos que existe uma escuta na comunidade, estaríamos inferindo que existe uma escuta que não estaria na comunidade? Então, a noção de espaços é cara à psicanálise que costuma circular em mundos internos e externos que se comunicam e interrelacionam. Então, quando eu penso na comunidade, penso nas diferentes zonas do espaço público, das grandes cidades brasileiras, onde os psicanalistas circulam com tranquilidade e familiaridade, e naquelas zonas que nos são estranhas, perigosas e distantes. Acho que vocês concordam comigo que estamos mais habilitados e habituados a lidar com a complexidade da escuta, não estou diminuindo, a complexidade da escuta da clientela que nos procura nos nossos consultórios e que, inclusive, nos remunera para isso. E se pudéssemos renomear nosso título de hoje para A escuta psicanalítica numa comunidade cindida. Alcances e limites? Considero que esse questionamento é relevante, pois continuamos insistindo em dissociações que não nos ajudam a pensar nossa imersão como cidadãos e psicanalistas num meio social e político que nos constitui como sujeitos e que determina os alcances e limites de nossa escuta. Independente da zona, da cidade, onde eu me insira, sigo tentando escutar esse inaudito para que possa ser transformado em palavras e ou emoções que aliviem tanto as dores da alma daqueles que me contam suas histórias quanto das minhas próprias. Logo que fui convidada a participar dessa atividade, me senti convocada mais a defender os alcances da escuta psicanalítica nesses outros recantos dessa mesma comunidade do que reconhecer seus limites. Nada surpreendente, já que estamos sempre nessa luta entre o que consideramos nossa potência frente aos desafios e o reconhecimento de nossa impotência frente à realidade. Penso que há especificidades a serem encaradas ao ampliar nossa circulação por espaços ditos periféricos da nossa comunidade. Vou me deter aqui nos espaços da educação pública no município de Porto Alegre, onde tenho treinado a minha escuta do inaudito, na companhia indispensável de um grupo de colegas psicanalistas aqui da SPPA, que compõem as duas parcerias da comunidade, que é o Grupo SMED e Grupo Pescar. Minha experiência tem sido no trabalho com educadores que participam dos vários níveis de educação, desde a educação infantil até o final do ensino fundamental. Também pensei que nessa separação que costumamos fazer entre psicanálise e psicanálise na comunidade, criamos zonas de interesse, termo cunhado pelos nazistas para se referir aos campos de extermínio e tão bem retratados no filme do mesmo nome do diretor Jonathan Glazer, agora de 2024. Sobre esse filme, eu destaco o texto escrito por Luciana Saad, que é uma psicanalista de São Paulo, no Observatório Psicanalítico da FEBRAX. Eu só não vou citar. Nessas zonas de interesse, ou melhor, de desinteresse, costumamos nos encontrar com o trabalho de demandas das mais diferentes ordens de necessidades, onde a falta parece ser a tônica da escuta de quem vive na nossa zona da comunidade. Por onde começar para aceitar os limites e assim perceber os alcances? Antes de mais nada, cabe a pergunta do excelente escritor gaúcho, José Faleiro, que se criou na Lomba do Pinheiro, recanto da periferia de Porto Alegre, onde teve uma infância e adolescência permeadas por inúmeras carências socioeconômicas, mas que, com o contato com alguns educadores, foi desenvolvendo suas habilidades de escrita e nos questiona em que mundo tu vive? Nas suas crônicas, nos empurra para dentro de sua realidade cruel, onde vive a maioria da juventude brasileira e talvez o que nos toque mais fundo aqui em Porto Alegre seja o fato de que sua zona de interesse seja na periferia da Porto Alegre dos anos 2000. Não tem como se desvencilhar desta vizinhança. Então, como encarar uma caminhada por espaços tão vizinhos e tão estranhos? Entre elas, não, pensei em algumas alternativas que me ajudam a enfrentar o medo de adentrar em terrenos minados pela violência da desigualdade social. Entre elas, me ocorreu destacar o seguinte, abrir mão, na medida do possível, de teorias que pautem quais as condições necessárias e suficientes que ditem a estruturação dos sujeitos emocionalmente saudáveis. necessidade constante de se deparar com limites no enfrentamento do sofrimento provocado por uma desigualdade social da qual nós, psicanalistas, somos também protagonistas, já que nossa condição por si só evidencia privilégios frente à população-alvo de nossas interações. aceitar que somos apenas um dos dispositivos para enfrentar as situações que nos são apresentadas e interagir com profissionais de outras disciplinas das quais dependemos para que a complexidade dos problemas possa ser minimamente transformada. E ainda, como é uma atividade que não costuma ser remunerada, corremos o risco de nos sentirmos os salvadores da pátria, o que impacta desfavoravelmente na escuta do Inaudir? Como adentrar nessas zonas de interesse sem desmentir o que significam? Como reconhecer outros modos de existência? Como enfrentar o risco de nos agarrarmos em pressupostos teóricos que nos liberem da responsabilidade ética de disponibilizar o conhecimento que tivemos o privilégio de acessar? Há pouco mencionei o faleiro, agora trago outra voz de alguém que também teve a experiência de crescer e se desenvolver numa destas zonas da nossa comunidade. Outra zona. No livro A Flor em Resistência, o Lugar Ausente, favela, escrito por Adriele Oliveira, que nasceu na favela do Nove, na cidade de São Paulo, A autora descreve os recantos de morte, mas também de vida e resistência da favela. Vou trazer um trecho dessa autora. De todos os modos, a favela é a mãe preta que abriga e acolhe seus filhos, os dá nome, lar e família. Vela o sono e recebe o choro, alimenta os corpos e os sonhos. Ela sempre vai estar presente. A mãe preta velha é sábia, que já comeu o pão que o diabo amassou e assou e comeu quente. E pariu tantos filhos que teve que repetir os nomes e as histórias. E foi tão violada que passou a ser clandestina e moral e suja. Seu corpo aguentou tantos golpes que a converteu em resistência. Suas marcas são suas únicas testemunhas de uma vida de mil vidas paralelas. A favela sabe e ensina que a maior revolta que se pode fazer contra os que nos matam e em memória dos que perdemos é resistir no viver e morar, se apropriar desses espaços e de nossas vidas. Recho aspas. Poder escutar essas outras vozes talvez nos ajude a não repetir a impressão dos primeiros colonizadores que por essas terras chegaram e as descreveram como uma terra sem lei, sem rei e sem fé. E hoje sabemos que era uma terra com outras leis, outros reis e outras fés desconhecidas dos nossos descobridores na época. Para ir terminando, como ampliar o alcance da nossa escuta dentro das instituições psicanalíticas e assim nos animarmos a ouvir os ruídos muitas vezes da ordem do insuportável que possam vir de outros recantos da comunidade única? Como que a percepção de que somos da comunidade pode ampliar nossa escuta independentemente da zona onde estivermos trabalhando? depois de 18 anos trabalhando com educadores decidimos agora esse ano encontrar outra denominação para nosso grupo que pudesse em vez de descrever uma parceria revelar uma forma de estar nas parcerias. Como o nosso dispositivo de trabalho são as rodas de conversa deixamos de ser o grupo SMED SPVA para ser o grupo Roda Viva SPPA. Roda Viva é nome de música e peça teatral do nosso grande Chico Buarque de Holanda que apesar de datada consideramos que traz reverberações que transcendem os anos 60 e fala da força e dos limites do movimento emocional que nossas rodas de conversa têm insistido em promover. Vou ler a letra para repetir recordar e talvez elaborar o inaudito com a ajuda de vocês na nossa discussão. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu a gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu a gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino para lá Roda Mundo Roda Gigante Roda Moinho Roda Peão O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente até não poder resistir Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há mas eis que chega a Roda Viva e carrega a roseira para lá Roda Mundo Roda Gigante Roda Moinho Roda Peão O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração A Roda da Saia a Mulata não quer mais rodar Não senhor não posso fazer serenata a Roda de Samba acabou A gente toma iniciativa Viola na Rua cantar mas eis que chega a Roda Viva e carrega a Viola para lá Roda Mundo Roda Gigante Roda Moinho Roda Peão O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração O samba a Viola a Roseira um dia a Fogueira queimou foi tudo ilusão passageira que a Brisa primeira levou no peito a Saudade cativa faz força para o tempo parar mas eis que chega a Roda Viva e carrega a Saudade para lá Roda Mundo Roda Gigante Roda Moinho Roda Peão o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração eu queria pedir que o Grayson colocasse só uma partezinha de um vídeo que eu separei chamar o autor de Roda Viva Chico Buarco de Holanda do carteto vocal ONG tem dias que a gente se sente como quem partiu ano A gente estancou de repente, cantou eu então de crescer A gente quer ter mais a diva, o nosso destino Mandaram mais, eis que chega a roda que fica de destino Pra lá, roda mundo, roda gigante Roda comigo, roda viado, o tempo rodou um instante Nas voltas do meu coração, a gente vai contar corrente Até não poder resistir, na volta do barco é que sempre O tempo deixou de lutar, faz tempo que a gente pudiva A gente vê que a roda muda, que o tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração, eu fiquei na dúvida qual vídeo que eu ia botar Mas eu resolvi botar esse da época Era isso, pessoal Bárbara Nada pela atenção Não, emocionante, Alice A gente estava falando de escutar o inaudito Mas quantas coisas estão sendo ditas aqui E que a gente precisa estar atento e precisa interagir Quando a gente está trabalhando na comunidade Muitas coisas Poema, música, muito lindo Muito lindo para uma atividade inaugural Tudo que vocês estão trazendo Bom, eu acho que a gente poderia abrir agora Para as pessoas que quiserem participar Fazer perguntas, colocações Então embaixo na tela tem a mãozinha ali Basta clicar Que o Grayson vai nos avisando quem se inscreveu E nós não temos hoje o chat Então, por favor, se inscrevam E vamos continuar essa roda viva Essa ciranda de conversas A nossa roda de conversas Temos alguém inscrito, Grayson? Temos sim Temos uma inscrita Katia Wagner Haddick Então, vamos colocar a Katia na tela Boa noite Bom, primeiro de tudo Eu queria agradecer muito A atividade de hoje A diretoria de comunidade Por nos brindar com esse início tão rico E queria dizer para vocês Que eu fiquei super feliz Encantada de ver a articulação Da fala da Josi Com a fala da Alice E fiquei pensando Na força da poesia e da música E da roda viva que entra na sociedade Com esse novo título Que eu acho que é belíssima E eu fiquei pensando Na poesia da Josi Sobre o silêncio E a música Roda viva E de que A importância do trabalho Na comunidade Onde o silêncio Não pode ser inaudível De que o silêncio Precisa ser escutado Com a sua força De comunicação De revelação Da dor Do sofrimento Enfim Das privações E que bom Eu quero agradecer para vocês E queria fazer esse comentário Que eu acho que articulou muito bem A fala de vocês duas Muito obrigada Obrigada Querem fazer alguma colocação? Grayson, tu vai me avisando Se tiver mais alguém inscrito Por favor Claro Querem colocar alguma coisa? Alice e Josi Obrigada Kátia Muito bom te rever Também Eu fiquei encantada Com as interlocuções Porque realmente Quando a gente pensa Na comunidade Alguns assuntos Eles são comuns E um deles É essa questão Do quanto nós podemos Ouvir O que a comunidade Solicita Então, por exemplo Um dos trabalhos Atuais no Brasil É o SOS Brasil Então Alice faz parte Eu também faço E E quando a gente Abre Um espaço O psicanalista Vai até A comunidade Em geral Ele se assusta De ver tantas demandas E são muitas demandas Demandas Que às vezes A gente Pensaria Que as pessoas Não têm A maturidade Para refletir Daquela forma Se a gente for Ficar preso Nos nossos anais Mas uma vez Entrando em contato Né? Nós podemos Fazer uma troca Muito rica O meu maior trabalho Também é com a educação Né? Coincidentemente A Alice E é um trabalho Voltada Voltada A implementação Da lei 10.639 Que fala Né? Do estudo Dos estudos Afro-brasileiros E do estudo Da África Como uma ferramenta Né? Para que Haja uma diminuição Do racismo Haja uma valorização Da pessoa Negra E nesses anos Todos Que a gente Trabalha É O primeiro Depoimento Que eles Vêm Trazendo É de como Eles ficam Surpresos Com tudo Que estava No subtexto E que não Era dito É a primeira Questão Né? Nossa Estava tudo aí E que bom Que vocês falaram Disso Porque isso Me lembrou Aquilo Não uma Não duas Várias vezes Na roda De conversa Alguma Ou mãe Ou adolescente Né? Ou mesmo Professor Nossa Então quer dizer Que naquela Situação Que eu me Senti mal Que eu me Constrangi Eu sofri Racismo Então esse Papel Da psicanálise De muitas Vezes Nomear De muitas Vezes Trazer A tona De poder Refletir Ele é um Trabalho A meu ver Que se expande Na comunidade No contato Com a comunidade A gente percebe Inclusive A força Da nossa Formação Que é uma Formação Para olhar O detalhe Para olhar O profundo Para registrar A presença Do inconsciente E isso Nós podemos levar Alice Quer colocar Alguma coisa Alguma coisa Nós temos Mais uma Inscrita Agora Pode Pode chamar Greyson Tu chama Miriam Altman Por favor E a E a Alene Marlise Também Certo A Miriam Altman Não aceitou Meu convite Vai aparecer Uma mensagem Na tela Clique em Aceitar Por favor Para poder Fazer A sua Pergunta Animal Lise Então Deu? Deu Tudo bom Boa noite Estou muito contente Oi Alice Oi Jove Oi Kátia De ver Essa atividade Inaugural Que eu acho Que ela é inaugural De um processo Antigo Como disse a Alice Que já vem Há muito tempo E que pode Agora se oficializar Na verdade É uma Oficialização Então Parabéns Queria dar os parabéns Para todas As colegas Dos grupos Que há 18 anos Como a Alice Dice Já vem Nessa batalha A diretoria Também Da psicanalítica Por ter Oficializado Nessa diretoria E a Luciana Também Que está Na diretoria Mesmo Eu estava Me lembrando Da importância Disso que vocês Estavam falando Também Em termos Não só Da Imensa importância Desse tipo De trabalho Junto à Comunidade Mas Como eu Penso isso Em termos Da formação Analítica Na brasileira De Porto Alegre A gente chama Isso do Quinto eixo Essa atividade Fora Extra muros O quarto eixo A instituição Depois o tripé E o quinto eixo Que a gente considera Que é uma Uma área Importante Para a formação Analítica Inclusive Porque mostra Para os psicanalistas Em formação Não só Para os que já estão Possibilidades Da psicanálise E o potencial É um potencial Além do nosso consultório Além da instituição Onde é que a gente está Então eu acho Que é muito importante Oficializar Esse tipo De Diretoria Porque ela É uma É uma importância Também No que se pensa Que importa Numa formação Analítica Além de toda A tradição Todos os clássicos Tudo que já se faz Porque Realmente Assim Se a psicanálise Não Não criar Uma Uma porosidade Maior Com o que está Fora Eu Eu acho Não é só eu Muita gente acha Isso Que ela Que ela Se asfixia Ela precisa Se abrir Para o mundo E o mundo Que está Perto de nós É possível Não é uma coisa Impossível Então Gostei muito De ouvir O trabalho De vocês A poesia Porque emociona Porque tem Tem poesia Naquilo Naquilo Que a gente Quer No movimento Da roda Manter Esse movimento Escutar O barulho Do silêncio Como disse A Josi Eu acho Que isso é fundamental Então Era mais Para me dar Meu abraço Ao vivo Aqui para vocês E desejar Que continuem Assim Com essa garra Com essa vontade De fazer as coisas E parabéns Para todo o grupo E para a diretoria Da sociedade Também Obrigada Muito obrigada Agora A Miriam Altman E depois Se vocês quiserem Fazer alguma colocação A Josi Alice Oi Miriam Está com o microfone Fechado Ah tá Pronto Agora deu Desculpa A demora Deu uma confusão Mas tudo bem Não Então Eu sou da Sociedade de São Paulo Né E Eu faço um trabalho Na coordenação Do CAP Que é o Centro de Atendimento Psicanalítico Com a Ana Clara Gavião E com a Tatiana Bitelman Né Então nós estamos Na coordenação E Então tem sido um trabalho Muito interessante Assim né Que proporciona Para o membro Filiado Principalmente O acesso A A comunidade Né Oferecendo Psicanálise E também A possibilidade De fazer De ter pacientes Às vezes De quatro sessões Para Fazer os relatórios Então Esse trabalho Tem dupla função Não é E A gente tem discutido Muito Essa questão Tem um grupo Novo Que foi formado Que se chama SAAF Né Que é Atendimento Em alta Frequência Não é Para a população Da comunidade Que nos procura Então Uma conversa Que a gente tem Tido muito É justamente Essa né De que Por que não Psicanálise De quatro vezes Por semana Para a população Já que foi feita Uma pesquisa Em São Paulo Que cinquenta e um por cento Das pessoas Que procuram Elas têm interesse Em fazer análise Em alta frequência Né E é um grupo Esse De alta frequência Para a comunidade E também Para o candidato Né Quer dizer Tem essa dupla Flecha Flecha né Que tem tido Muitos membros Que procuram E também Tem tido Muitas pessoas Da comunidade Se beneficiando Né Então isso É uma coisa Muito interessante Né E outra coisa Que eu estava pensando Quando eu estava Ouvindo os colegas Que eu achei As exposições Tão ricas E poéticas Né É que em São Paulo Também Esse fim de semana Aconteceu um congresso Interno Né Onde foram Feitas Algumas questões E uma Uma das questões Era assim Como O As pessoas Os colegas Viam o trabalho Voltado Para a comunidade E foi impressionante E foi impressionante Assim Ver Como Tem muita gente Atendendo Fazendo trabalhos Sociais Atendendo na comunidade Mas como ao mesmo tempo É Tem semelhanças Mas tem diferenças Na forma Como o analista Vai se aproximar Dessa população E um pedido Muito grande Assim De que houvessem Cursos Na sociedade Cursos eletivos Né Que pudessem Ajudar A fundamentalizar O trabalho Né Do psicanalista Na comunidade Né Na comunidade Mais ampla Né Acho que em escolas A gente já tem Dentro do DAC Né Muita coisa sendo feita Mas primeiro É pouco divulgado A gente percebeu Que os colegas Sabem pouco Desses trabalhos E fica mais ou menos Cada um fazendo A sua moda Do seu jeito Do jeito que pode Né Mas então Eu queria compartilhar Com vocês Essas experiências Né E agradecer A oportunidade De estar ouvindo Também vocês Tá bom Muito obrigada Miriam Alice e Josi Querem fazer Alguma colocação Sobre o que A Anny Marlise Colocou A Miriam também Querem colocar Alguma coisa Ou Não Eu queria Participar Eu queria agradecer A participação Da Kátia Da Anny Da Miriam Eu também concordo Que é Muito importante Isso que vocês Disseram Da formação De como Que A clínica Os CAPs Das sociedades Psicanalíticas São importantes Para muitas pessoas Mas eu acho Que Falando em zonas Né Da nossa comunidade Eu quero insistir Com isso A gente A gente fala Como se Trabalhar nos Nossos consultórios Não fosse Trabalhar na comunidade Que existe Que existe Né Eu acho que existem Muitas zonas Diferentes Com Com Né Todos sabem disso Mas somos Mas somos a mesma sociedade Somos a mesma comunidade E esse impacto Parece que a gente Dissocia Né Que daria para trabalhar Sem pensar Sem pensar Que somos Um todo Né Então Eu acho Que isso Que a Anne Trouxe da formação Por exemplo Né Eu acho Que faz parte Da formação Considerar Esse todo O CAP Pode ser Uma dessas guias Né De conhecer Mais Chegar mais Perto De realidades Sociais De zonas De interesse Diferentes Daquelas Que a gente Porque Vamos falar Né Até agora Quem é Que entra Como candidato Nas instituições Psicanalíticas É a gente Da classe Média E média alta E atendemos Essas pessoas E acabamos Que conhecemos Muito pouco Do ponto De vista Psicanalítico Né Estamos muito pouco Treinados Para o inaudito De outras camadas De outras zonas Da mesma comunidade E eu insisto nisso Porque eu acho Que ainda há Uma ideia De que a gente Poderia Não estar Na comunidade Não Nós estamos Né Nós podemos Dizer Que não Nos diz respeito Mas nós Estamos A nossa Psicanálise De consultório É na comunidade É uma Preferirmos Estar Nessas áreas Tudo bem Mas é a mesma E uma Influência Na outra E essa Psicanálise Do consultório De gente Que pode Nos remunerar Que é mais Tem os valores Parecidos Com os nossos Enfim A formação Também Estão Sobre o impacto De quem Não está Nessa zona Só queria Destacar O impacto Na escuta Desse tipo De dissociação Josi Queres Colocar Alguma coisa Não Tem mais Gente inscrito Tem Mas pode Colocar E depois As pessoas Falam Eu estou Perguntando Porque Para não Tirar A oportunidade De todo mundo Falar Então Todas as Colocações São muito Ricas Eu queria Discutir Com cada Uma Que foi Falando Porque Tudo Muito Importante Então Por exemplo Quando a Anne falou Da porosidade Eu adoro Essa palavra Essa palavra É maravilhosa Porque O que é O poro O poro É algo Que permite A entrada E também A saída Então Essa troca Essa troca É riquíssima Quando a gente Faz Eu enfatizei Na minha fala Que todas as vezes Que a gente entra Em contato Com a comunidade A gente fica Muito Enriquecido Porque Trazem para a gente Inclusive Áreas novas Para que a gente Se aprofunde Questões Que às vezes Nós não temos Resposta Nós não temos Uma Uma visão teórica Então Então Quando o pessoal De São Paulo Fala Ó Promovam mais cursos Nos instrumentalizem Eu fico muito feliz Porque é Esse o caminho Se tem uma área Para a qual A psicanálise Pode se expandir É nessa área Da comunidade Não que nós Saibamos tudo Já sobre Esse clássico Essa clássica Dupla Analista Analisando Dentro da sala De análise Não Não que nós Saibamos tudo Isso também Vai crescer Sempre vai crescer E a gente Tem contribuições Incríveis sempre Mas no âmbito Da comunidade Ainda tem situações Que nós Não percebemos E nós Às vezes Não temos Instrumentos E outras Linhas teóricas Ou outras Abordagens Psicológicas Estão Se especializando Nisso Elas estão Conversando Com a comunidade Porque A dor A angústia A sofrimento E onde tem isso As pessoas querem solução A psicanálise É uma solução A psicanálise É algo que propõe O pensamento E o pensamento Na nossa comunidade É alguma coisa Em falta Não posso falar Por outros países Porque eu não estou lá Mas aqui dentro Do nosso país Nós ainda somos Muito Muito privados De conhecimento De cultura Então Quando a gente Propõe O pensamento As pessoas Vão atrás De conhecer mais E a psicanálise Pode oferecer Esse tipo De auto Reflexão Então Acho que Tudo que foi colocado É muito bom Só uma Questãozinha Para a Ana Marlice Quando ela apareceu Na tela Ela falou assim Não gente Mas eu estou na sociedade Dela Não estou na sociedade Dela Então Gente Não me confundam Mas aí Zonas de interesse É isso aí Muito bom Muito bom Ver a gente Tudo junto É isso Nós podemos fazer Porque Se a gente Demarca Situações Onde a gente Não pode Dar para o outro Que a gente sabe A gente Nós todos Perdemos Como um todo Eu só queria Fazer um comentário Sobre isso Da demanda De cursos Isso Isso eu acho Que é algo Muito interessante Mas também Muito delicado Quando nós Começamos a trabalhar Com a nossa experiência Com educadores A nossa primeira proposta Foi um curso Reparem só Quem são Nossas crianças Nós sabíamos Quem eram as crianças Da nossa zona Mas nós não sabíamos Quem eram as crianças Dessa outra zona Se a gente chega Dizendo o que a gente sabe Sem conhecer Eu acho que tem que ser Uma troca O que evoluiu Do nosso trabalho Foi poder nos dar conta Que a gente Precisava conhecer As crianças Conhecer os educadores Eles nos conhecerem E a partir disso Trocar nós Com as nossas habilidades E nossos conhecimentos E eles Com as deles E a gente Foi aprendendo Junto Então eu acho Que isso também Dos cursos Eu acho Que a gente Tem que estar Muito atento Ao que Que está sendo Solicitado Porque o risco É chegar lá E dizer Qual é a fé Qual é o rei E qual é a lei Então eu acho Que isso é muito importante Qual é a necessidade Que eles têm Naquele momento E quais são as habilidades Quais são as coisas Que já estão lá E que não estão sendo Reconhecidas Que a gente Que a gente Pode também Oferecer E contribuir Sim Bom Vamos a Bianca Serrano E a Beth Cimente Agora Por favor Greição Obrigada 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 Podem abrir seus vídeos E microfone Oi Olá Boa noite Boa noite Bianca Boa noite Beth Prazer em estar aqui Eu sou de São Paulo Né E Apesar de ser Bastante tempo Formada Eu estou na clínica E com base Psicanalítica Há seis anos Né E Mas É interessante Porque eu sempre Uma espécie de chamado Né Pra Ir pra área De comunidades Assim Eu tenho esse interesse Né E tenho muito medo E também De saber pra onde começar Né Então acho que isso É Quando a Miriam trouxe Né Cursos Assim Me veio isso Né Como instrumentalizar Né Como que a gente começa Né Eu tive uma breve experiência Numa escola Né Que foi muito rica Mas eu confesso Que no começo Foi difícil Né Porque você tem Tanta demanda E que se confunde Questões clínicas Com questões Da escola Instituição Então Até você conseguir Separar o joio do trigo Leva um tempo Né E Mas o que eu percebo Né Assim É Por exemplo Questões muito Delicadas Né Então como a Josi Trouxe a questão Do racismo A gente pode pensar Nas questões Né LGBT O bullying Né Que infelizmente Tá aí Né Esse garotinho Que faleceu Né Semana passada O que eu sinto É como que eu Eu entro numa escola Né Pra propor um trabalho Onde eu possa Por exemplo Falar de bullying Né Num trabalho mais De prevenção Né Do que de fato Esperar acontecer Pra gente lá Né Corrigir Enfim Porque eu sinto Que as escolas Entram num tabu Né Parece que alguns assuntos Não podem ser colocados Né É o inaudito Aí O inaudível Não pode se falar Sobre Porque Como suicídio Né Quando muitas vezes Acontece um suicídio Não vamos falar sobre Porque isso vai incentivar Né Então eu fico nessa questão Como que Que nós Né A Rose A Josi Perdão Josiane Tô chamando de Josi Já né A Josiane Trouxe né Primeiro item A busca Que nós estamos indo Né Em busca Dessa comunidade Mas eu sinto que Como fazer essa busca Né E fazer com que as escolas Percebam Do Do potencial Do nosso trabalho Né Como vem Entre aspas Né Entre aspas Vender isso No sentido positivo Né De que eu posso estar ali Pra contribuir É isso Obrigada Obrigada Podemos ir falando Bianca Eu acho Super importante Isso que tu trouxesse Né Como chegar Como E isso Tu diz Eu tô começando Eu já Tá Dezoito anos Já é algum tempo Isso não muda muito É muito delicado É chegar É ver se tem lugar Pra gente A gente gostaria E acha que sempre Tem o que contribuir Teria né Às vezes não né E acho que Uma coisa importante É também poder ouvir Às vezes Nas escolas Muitas vezes O que já tá sendo feito E não está sendo Ouvido Nem valorizado Nem valorizado Pela Própria escola E poder Né Ouvir Né Tirada Do silêncio O que já tá acontecendo É muito importante Né Porque na escola pública Pelo menos que a gente Tem a experiência A autodesvalorização As pessoas se sentem E fazem muito Né E ao mesmo tempo Não conseguem Né Reconhecer Se dar conta Do que eles estão fazendo Perfeito Bianca Na hora que você fala É Como chegar Né É A associação Que eu fiz É essa questão É essa coisa Da paquera Né Como chegar Né Então a gente tem que tomar Muito cuidado Pra não chegar Com aquelas cantadas Velhas Né Porque o que acontece Aquela pessoa que chega Nossa Né O que acontece Não é ouvido Né Tem aquela sensação Mais uma É Mais uma Aquele desvalor Né A gente tem que aprender Que realmente Não é Não é clichê Falar isso Né Não é jargão Cada Comunidade Cada Escola É uma Né Cada uma Tem a sua Característica Ali está falando De escolas estaduais Então Nós temos Escolas estaduais Com aquelas Listas de espera Que todo mundo Que todo mundo quer estudar Que usam Tráfico de influência Né Para colocar o filho Naquela escola E nós temos Algumas escolas Né Uma delas que A gente trabalhou Dois anos Seguida Que era uma escola Próxima De uma Penitenciária Só Quem estudava Naquela escola Na maioria Filhos Netos Dos homens Que estavam presos E onde as características Eram muito especiais Das crianças Daquela escola Não dava Para você fazer As mesmas Programações Então Essa Peculiaridade De cada Comunidade Estou falando De escola Mas As outras Os outros grupos Também A primeira coisa É conhecer Sabe esse processo Nosso Quase de Observação Que a gente consegue Fazer em algumas Situações Como bebês Por exemplo A gente tem que fazer Uma observação Tem que ter um tempo Para a gente se inteirar Dessa comunidade Existem comunidades Que não nos querem Né Como eu estava falando A gente está buscando Né Porque eles não sabem O que esperar Da gente Né Então A primeira linguagem Ela vai ser estabelecida A partir do que eles querem O que nós podemos oferecer Em várias situações Nós ainda não estamos maduros Para poder oferecer O que eles precisam Né Então Quando você fala Eu estou começando E vai muito tempo mesmo Né Porque cada uma É um recomeço Né É um projeto E quando Depois de Dois Três anos Quatro anos Que a gente está no lugar A gente vai começando A perceber As ligações É muito gratificante Mesmo Só um adendo Né Ao que a Alice falou Dos cursos Eu vejo todos esses lados Também Como é difícil Agora O que eu penso É a abertura De espaços Para conversa Né E é interessante Porque são vários lugares Utilizando O termo Roda de conversa Por que roda? Né É a circularidade Do conhecimento Né Eu não tenho um lugar Que eu vou palestrar Né Eu sei E ninguém sabe Não É a roda Né É aquele conhecimento Aquela pergunta nova Da comunidade Sugerindo-nos Novas reflexões Eu ensino Eu aprendo Eu ensino Eu aprendo E isso Né Causando Uma nova situação Uma configuração Onde a gente realmente Pode Pode trabalhar Isso não é teoria Isso é O nascimento De uma nova praxis Essa praxis Que realmente é muito Construtivo Obrigada Obrigada Josi Agora a Beth Bom Boa noite Colegas Eu queria Cumprimentar Vocês E cumprimentar A Luque Também E falar Assim Da alegria Que esta noite Representa Para a diretoria Da comunidade Da nossa sociedade Eu não consegui Ouvir a fala Da Josi Eu quero depois Ter o que ela falou Porque eu estava Num trabalho Com grupos Que esta mesma Diretoria Da nossa instituição Tem as terças-feiras Até Para a Bianca saber Nós fazemos trabalhos Estudos De trabalhos Sobre grupos Né Online E hoje Quem estava falando Era o professor Pablo Castanho Que é uma pessoa Assim que trouxe Uma contribuição Riquíssima Então sair Desse Desse Trabalho E vir para cá E ouvir mais coisas Poéticas Bonitas Profundas Da parte Desde onde Eu ouvi E poder falar De comunidade Com a experiência Que vocês já têm E que conseguiram Transitar Entre diferentes Comunidades Dar assim Uma esperança Na gente E hoje Foi interessante Que o professor Pablo Castanho Colocou uma transformação Que o Caes aponta Que desde o ponto de vista Do Freud Que tinha um mal-estar Na cultura Hoje Dá para entender Que é um mal-ser Que as pessoas Estão se estruturando Com falhas No seu ser E isso que ele falou Eu fiquei pensando Que vale Para as comunidades Que não são Da nossa zona Né Como a Liz Estava falando Que circulam mais Na periferia Como para as pessoas Da nossa zona Na comunidade Que também Estão apresentando Todos nós Falhas em ser Para poder Conviver Com as dificuldades Que a gente tem De ter que encarar A desigualdade Que a gente vive De ter em casa Um filho Um neto Uma criança Que é a coisa mais preciosa Da tua vida E aí tu sai na rua Atravessa a rua E ali na sinaleira Tem uma criança Igual a criança Que tu tem em casa Mas que ela não vale Ela é tratada Como o resto Da sociedade Então o poder Fazer dito E não dito E escutar Ver E poder transitar E ver o que a gente Pode aprender Com essas diferenças Todas E circular E é uma coisa Assim que Que me dá uma alegria De ver na nossa instituição Essa noite Né De inauguração Dessa diretoria Da comunidade Porque eu acho Que isso Completa A nossa formação Numa outra instituição Que eu tô Né Que é o IEP Nós estamos lançando Agora Uma psicanálise Em expansão Um curso Que faz essa formação E E acho Que esta experiência De hoje Mostra O quanto as pessoas De fora da instituição Se interessam Por este tipo De experiência E o quanto É necessário Que este tipo De discussão Esteja dentro Dos nossos currículos Faça parte Da formação Do psicanalista Como disse Alice Assim São as crianças Não é aquela criança Só Aquele modelo Aquela ideia De criança Que vai no nosso Consultório São crianças De diferentes Experiências E nós precisamos Conhecer todas São pessoas Com diferentes Experiências Nós precisamos ter Pelo menos Tentar O contato Com todas E tentar Compreender Essa realidade Que a gente vive Então assim Eu adorei Tudo dessa noite Tudo que ela significa Para nós Enquanto Sociedade Enquanto Psicanalistas E as falas De vocês São muito bonitas Pela experiência Que vocês trazem Então Muito obrigada E Um abraço Apertado Obrigada Beth É Dissesse tudo Isso significa Muito Para nós E Os nossos Colegas Nossos grupos Que trabalham Na comunidade Sabem De toda De toda Nossa trajetória Desses colegas Todos E de toda Nossa luta E batalha E É uma alegria Poder Estar Vamos dizer assim Fazendo essa atividade Tão sensível Que nós estamos fazendo E podendo trocar Como uma atividade Inaugural Dessa diretoria Alguém A Josi Nós temos mais Duas pessoas Inscritas Não sei se Vocês querem Fazer alguma Colocação Antes Ou posso Chamar Posso chamar As pessoas Então A Vera Hartman E a Joyce Goldstein Por favor Grayson A Vera Está entrando Oi Vera Tudo bem? Tudo bem Boa noite Boa noite Que bom te receber Obrigada Eu quero inicialmente Dar os parabéns Eu achei Muito bom Esse momento Achei que vocês foram Fantásticas Do que vocês falaram E eu acho Que isso Que a Alice Frisou tanto Nós somos A comunidade E como é bom A gente poder sentir Que estamos juntos No mesmo barco Somos todos A comunidade Não tem essa Dissociação E aí eu fiquei Pensando Que realmente Quando a Josiane Colocou no início A elitização Da psicanálise A psicanálise Estava tão distante Da gente E era mesmo Eu me lembro Quando eu comecei Minha formação Psicanálise Era algo Inalcançável Eu me lembro Até no começo Porque os psicólogos Não podiam fazer formação Era um campo Extremamente restrito E esse percurso todo Que parece que foi ontem Mas a gente avançou muito E hoje nós estamos Em uma coisa Muito diferente Do que era Graças a Deus Não dá para dizer Graças a Deus Mas graças a todo Esse movimento Que eu acho Que se vem fazendo E como ele é forte Como ele é bom E como ele está Tendo alcance E aí eu pensei Numa coisa assim O quanto A pandemia Nos beneficiou também Fazer esse encontro Fazer esse encontro com vocês Fazer esse encontro Que a gente tem feito Online Ou mesmo Não online Presencial Mas como Se abriram as portas Então se abriram as portas E cada vez a gente está conseguindo Fazer um trabalho melhor Alcançando Alcançando e chegando mais Nas zonas de sofrimento Que são muito grandes A gente sabe disso Eu queria parabenizar vocês Adorei os trabalhos Alice Eu gostaria muito de saber Esse autor Que eu não consegui pegar Que tu declarou E se desse Para a gente ter acesso Ao teu trabalho Achei belíssimo Mas quem Era o faleiro? Não O faleiro Eu conheço O outro livro Que tu falasse Ah, da Adriele Que tu conseguisse me mandar E Bom Meus parabéns A sociedade Sicanalítica Estamos juntas Vamos nós Com o Ubuntu também A gente está trabalhando bastante E conseguindo coisas fantásticas Mas é uma coisa importante O quanto tudo isso Cada vez mais A gente está Abrindo Conhecendo mais Aprendendo mais E é só assim Josiane Como tu disseste É só através do conhecimento Que a gente vai poder trocar Enquanto ele ficava Retrito A gente ficava distante Agora a gente está Muito mais perto Obrigada mesmo Pela essa noite Foi muito bonita Muito boa E vamos adiante Um abraço bem forte Para você Obrigada Muito obrigada Vera Muito obrigada Joyce, querida Tu agora Bem, boa noite Estamos escutando Sim Eu estou super emocionada De poder ver Colegas e amigas Estão queridas Estão queridas Juntas hoje Num processo inaugural Mas a Josi falou No início Que o processo inaugural Sempre promove Algo novo Então eu acho que é o mesmo tempo Dentro da sociedade Dentro da sociedade E que eu parabenizo Danto Traz no livro dela Traz no livro dela Das clínicas públicas Que o Freud já tinha pensado isso A partir da primeira guerra mundial E ele já tinha promovido Centros de atendimento Sem pagamento Para as pessoas Como eu digo Prejudicadas socialmente Mas o nosso trabalho E aí eu me identifico muito Com vocês duas Porque Meu trabalho também É junto com a Alice É com a educação Eu acho que tem Um viés diferente Do trabalho individual Do trabalho De fazer uma escuta Centrada Numa única pessoa A gente trabalha Com instituições A gente trabalha Com grupos A gente trabalha Com dores coletivas A gente trabalha Com o bairro A comunidade Onde eles vivem Então assim É uma coisa Ligado A outra Dentro Desses nossos trabalhos Com os educadores E Esse trabalho Que a gente desenvolve Ele é um trabalho Que promove Que a psicanálise Tem promovido Transformações Essa tem sido A minha experiência De poder ver Pequenas que sejam Mas a gente Enxerga As transformações Então assim Esse é o objetivo Da psicanálise Promover o pensamento Promover as transformações E então assim Isso que a gente Trabalha Com situações Muito graves Muito difíceis Mas o trabalho Na comunidade Como vocês estão falando Ele é um trabalho De pensar No coletivo Isso eu acho Que tem que ser Frisado E tem que ser Também falado A gente escuta A dor de um grupo A gente escuta O sofrimento De um grupo E a gente sabe Que grupo é esse É o que está Do outro lado do muro Que nem a Alice Lembrou Do filme Zona de Interesse Não dá mais Para a gente Fazer o ouvido Surdo E olhos cegos Não dá Envolve racismo Envolve Diversos preconceitos Classismos Da gente E eu acho Que os limites São os nossos Limites humanos De como é Que é tomar Contato Vamos dizer Com essas Pessoas Como é Que é Sentar do lado De alguém Que não tem O mesmo cheiro Que o meu Como é Que é abraçar Alguém Que não tem O mesmo cheiro Que o meu Como é Que é Comer do prato Que elas nos servem Uma torta Que não é O talher E o prato Que eu estou Acostumada A comer E nem o doce Então assim São os nossos Limites E esses São os limites Que nós temos Que trabalhar Sejamos Psicanalistas Ou qualquer Outra coisa Claro que estamos Falando Sobre a Psicanálise Mas eu acho Que isso É uma questão Do humano Mas para não Me alongar Eu queria dizer Assim Eu estou emocionada Eu estou feliz Eu estou me sentindo Extremamente representada Por vocês duas Vocês três A Luque junto A Vera também A parceira Que a gente tem Que a gente tem Trabalhado Juntas E parabenizar Alice A tua fala Ela mexe Com tudo Que a gente tem Dentro da gente Ela toca Profundamente Quem conhece Esses livros Que tu trouxe Filme Que tu trouxe Toca profundamente Quando a gente conhece Também ao vivo O faleiro A Josi Quando traz Os três itens Que tu Escolheste E salientaste Que é A busca O encontro E o trabalho Não pode ter sido Mais feliz A eleição Dessas três Palavras Que tem Amplos Significados Mas que Para a comunidade Trabalho na comunidade Psicanálise Na comunidade Do jeito Como tu trouxeste As perguntas Que tu trouxeste Foram também Muito tocantes Porque deixa A gente pensando São questões Que a gente não tem Respostas A gente tem Vivência E tem que cada vez Mais Trazer Esse outro lado Para perto Da gente E a gente Se aproximar Mais desse Outro lado Então assim Parabéns A SPPA Parabéns Luc A tua diretoria Que está iniciando Parabéns Josi Muito bom Te ver Aqui na minha Sociedade É como se tu Já tivesse Mesmo Parabéns Alice Pela tua Fala E vamos Adiante Gente Temos muito O que fazer Isso Nós temos Mais uma pessoa Inscrita Que é a Magali Weinstein Eu sugiro Que a Magali Entra E daí depois A gente vê Se vocês querem Fazer mais Alguma colocação Tá Porque nós estamos Próximos de encerrar Já Magali Por favor Oi Boa noite Tudo bom Eu também queria Agradecer muito Essa atividade De hoje Como a Joyce Falou É muito Emocionante Poder estar Nesse momento Inaugural Com todas Vocês Agradecer SPPA Na pessoa Da Carta A Luciana Como nossa Primeira Diretora De comunidade A Alice E a Josi Que apresentaram De forma Muito humana E profunda Todas as questões Que nos afligem Né Pra nós Que trabalhamos Com a comunidade Eu pensei Que Essa música Tão tocante Esse novo nome Roda Viva Né Do grupo Que Era representado Pela SMED Que agora Sempio Cresceu E ganhou Espaço Na SPPA Que é muito Importante A gente Falar Nas dívidas Né Com a comunidade É um dever Nosso Né Porque Há uma Intersecção De culturas Que nos Tocam Profundamente E eu me Lembrei De uma História Que é Sobre as Células De Rila Renfiet Foi uma Mulher Negra Nos anos 50 Que teve Um tumor De ovário E das células Dela Que foram Multiplicadas Nasceram Células Que tem Vamos dizer assim Uma característica Da imortalidade Elas sobrevivem E através disso Foi curado Milhares De pessoas De doenças E até hoje São células Que se replicam Em laboratório Né Mas os Cientistas Não tiveram Nenhum Cuidado Nenhuma Dignidade Com essa Mulher E roubaram Essas células Que são Tão preciosas Para a Ciência Né Então eu Acho que Essa é Uma situação Assim como Uma metáfora Do nosso Trabalho A gente Foi Numa escola Que os Professores Nos disseram Muito bem Vocês Vêm Uma hora Aqui Por semana Ou Quatro Vezes Que tem sido Os nossos Encontros Mas queríamos Que vocês Viessem Um dia inteiro Para enfrentar Essa frente Pós-pandêmica De violência De drogas Né Que aflige As nossas Comunidades Ao que a gente Respondeu Que embora Né A comunidade E os professores E educadores Estão certos Nós não temos Essa vivência De horas Aquela uma hora Que a gente Está lá Né E que a gente Pode reconhecer Que todas Essas coisas Estão dentro De nós Também Né E que a gente Está lá Muito para escutar E ser testemunha E pensar Junto Em transformação Então Era mais Para contar Né Dessa experiência Que a gente Está tendo Na Na nossa comunidade Aqui Né Na periferia De Porto Alegre E lembrar Né Dessa grande Mulher Que cedeu Essas células Mães Tronco Né E que na verdade A gente tem Muito a aprender Com a nossa comunidade A psicanálise A psicanálise Aprende Quando se dispõe A ir lá Né E participar E ouvir Né Todo esse Conhecimento Outro conhecimento Como a Alice falou Né Que a comunidade De uma forma Muito especial Abre para a gente Né E deixar meu abraço E meus parabéns Obrigada Magali Eu só vou Complementar Uma coisa Da fala Da Joyce Que a Joyce Que a Joyce falou E tem a ver Com o que tu falasse Também Magali Das transformações E eu acho Que as transformações São nas pessoas Que nós Temos contato Na comunidade Mas muitas Transformações Em nós mesmos Né Nós nos transformamos Na medida Em que nós estamos Fazendo esse trabalho Seja com criança Com adolescente Com educador Enfim Há uma transformação De ambas as partes Né Bom Só para Fala Fazer a última costura É dessa dívida Que a gente tem Então quando a gente Vai na comunidade A gente pode assumir Né Essa questão Né De Enfrentar as dívidas Obrigada Magali Agora Alice e Josi Para nós irmos Encerrando Já É só um gancho Eu queria dizer Que eu gostei muito De ver também Né A Magali A Joyce A Ai A Vera A Vera Né A Vera Com quem nós Trabalhamos Fizemos um simpósio Juntos Já dois simpósios Né A dívida Que a Magali Trouxe Eu me lembrei Que é É só É um exemplo Bem pequenininho Sexta-feira Fui com a Suzana Numa escola Nós fizemos uma roda De conversa E aí As professoras Estavam trazendo Coisas muito difíceis Assim Que elas estão tendo Que enfrentar Com os alunos E aí A gente foi Legitimando O peso Que era aquilo E aí Uma delas Diz Não Isso só Com carona Pedagógica Eu achei Que era uma reunião Que tinha Que se chamava E perguntei O que que são Caronas pedagógicas Caronas pedagógicas É quando a coisa Está muito ruim No final A gente pergunta Quem vai para tal lado E vai todo mundo No mesmo carro Conversando Para ver se se alivia Então Eu fiquei E isso é que eu digo Que a gente tem que ouvir Essas possibilidades E eu acho Que a gente Magali Pega caronas pedagógicas E aprende muito Nessa interação Baixa a nossa bola A gente vê Como a gente é pequeno Vê quanta coisa Aí tem Que a gente nem conhece E são caronas pedagógicas Eu tinha uma expressão Eu disse para elas Tem que transformar Isso num conceito Para desenvolver E eu só queria Então terminar Agradecer muito O convite Agradecer a Lu Que está nos coordenando E agradecer muito A parceria da Josi Que não é só aqui A gente tem um outro grupo Que trabalha Sobre a atitude Que a gente tem Trocado bastante Tenho aprendido muito Contigo E agradecer A todas Vocês Que participaram E contribuíram Aqui com essa discussão Obrigada Obrigada Alice Josi Eu também Só quero agradecer E replicando O que a Josi disse Fiquei muito emocionada Reencontrar Muitas de vocês Em outras situações Isso também Aquece o coração E pegando E pegando uma fala Da Vera Ela disse assim A gente está saindo Do campo de treinamento Restrito E nesse campo De treinamento Amplo Que a gente está entrando Muitas vezes A gente está Inclusive Desde o atendimento Psicológico A gente está formando Novos analistas Então vai chegar O momento Que a gente vai Formar analistas Representativos De dentro da comunidade Que também Tenham Essa linguagem Da comunidade Esse é um sonho Muito obrigado Gente Muito feliz Obrigada Agradeço demais Você Alice Josi Mas antes De encerrar Essa noite Que para mim Foi muito emocionante E dessa inauguração Dessa diretoria Tão batalhada E sonhada Por todos nós Tem uma pessoa Que não poderia Deixar Eu não poderia Deixar de citar A nossa saudosa Tânia Mara Gale Fonseca Que nos ajudou Tanto nos nossos trabalhos Teve na SPPA E nos emocionou Muito Com as falas E com a experiência Dela E eu só vou citar Um trecho De um trabalho Que ela fez Comentando O nosso Quando a gente Diz assim Quando a gente Se depara Com a realidade Nua e crua Aí ela coloca Pensamos Como pode Tudo isso acontecer O que posso eu Diante De tamanha Catástrofe O que podemos Nós como testemunhas Acreditamos Que por meio De um convívio Sensível Com populações Vulnerabilizadas Podemos nos posicionar Como testemunhas E propiciar Que falem Sobre as condições Que constituíram O intolerável Em suas vidas Trazendo-as Do afundamento Em que se encontram Para o nível Da palavra E da consciência Fornecendo condições Para pensar O vivido A Tânia Tinha que estar presente Hoje também Muito Sinto muita falta Dela Muito bem mencionada Que bom Pessoal Foi uma emoção Enfim Foi muito bom Muito obrigada Por tudo E que a gente Siga nessa roda De conversa Entre as sociedades Entre os colegas Que trabalham Na comunidade Em vários estados Enfim Que a gente some Que isso vai nos ajudar muito Muito obrigada Boa noite E até a próxima atividade Tá bom Obrigada Boa noite